Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música O deputado Max Russe que responde pela primeira secretaria aqui da Assembleia Legislativa e também pela presidência do PSB em Mato Grosso reuniu a imprensa nesta tarde para fazer um balanço de sua viagem ao interior visitando as bases onde o PSB tem candidatura própria, candidatura às prefeituras Ele foi dar uma espécie de injeção de ânimo nessa altura da campanha eleitoral Sou um deputado municipalista e sou um deputado, digamos assim, que faz política à moda antiga Não sei se é esse o termo correto, mas é um deputado que gosta de visitar a base Gosta de conversar e gosta de dar apoio Apoio aos prefeitos, aos vereadores, visitar a militância, pedir voto, falar das qualidades dos nossos candidatos Estar próximo do município, ver as demandas, trazer essas demandas para a Assembleia Então, particularmente, eu gosto muito dessas visitas Eu tenho esse compromisso como presidente estadual do partido Mas também como deputado estadual que gosta de estar ajudando e sendo grato àquelas pessoas que em outras campanhas já me ajudaram Ou que vieram para o partido ou que estão disputando um projeto que é importante para aquela cidade Maxi Russe também disse que a meta é a eleição de 15 prefeitos Nós vamos fazer aí, tranquilamente, uns 15 prefeitos Vereadores? Vereadores em torno de 180, 200 vereadores O futuro presidente da Assembleia Legislativa também disse que para essas eleições Que por ser paroquial, o PSB coligou com todos os partidos Cada município é uma realidade Eu falo que essa eleição não é uma eleição nacional Essa é uma eleição municipal Essa é a eleição que a dona de casa quer saber quem vai cuidar da frente da casa dela Do asfalto, da iluminação Vai poder coletar o lixo melhor Vai fazer uma rede de esgoto Então não é uma eleição ideológica É uma eleição do candidato, do prefeito, do vereador Que vai poder cuidar da cidade, do município, dos problemas do município Eu acredito, pelo que eu tenho andado, a população está vendo muito isso Fora da questão ideológica, está vendo muito quem pode ser melhor nesse momento para administrar a sua cidade Também comentou sobre o fim do FETAB Diesel E disse que os deputados estão preocupados e buscando uma solução Tem alguns deputados querendo colocar essa proposta dentro da Lua É uma discussão que já está tendo aqui dentro da casa E nós vamos tentar achar uma solução e através do FETAB Diesel os municípios não perderam Sobre a eleição para vereadores em Cuiabá Deputado Maxi Russe disse que hoje o PSB tem uma chapa completa e pode eleger até quatro vereadores Tenho orgulho de ter a melhor chapa de vereador de Cuiabá Eu confesso que se você perguntasse antes da eleição eu tinha dúvida se nós iríamos ter a chapa mais votada Hoje eu tenho 100% de certeza, não, mas convicção e um bom percentual de certeza Que nós teremos a chapa mais votada de vereadores em Cuiabá fazendo o maior número de vereador da Câmara Municipal Aumenta o número dentro da Câmara? Aumenta, nós vamos, devemos eleger três a quatro vereadores E aí Obrigado.